Um evento que tem como objetivo o apoio aos pequenos negócios do varejo será realizado na cidade de Nanuque, é o Varejo Mais Experience. Ah, Varejo Mais Experience. Fantoni Pesso e Vitor Cunha conversaram com o gerente regional do Sebrae, que vai falar mais sobre a iniciativa, né, Fantoni? Sobretudo, contar quando é que vai ser esse evento, né? Nicomédias, nessa quinta-feira, dia 13 de junho, acontece em Nanuque, no Vale do Mocuri, um evento importante a respeito do comércio varejista. O Sebrae vai promover uma capacitação a respeito das necessidades dos empresários melhorarem a sua performance. Eu vou conversar com o Rogério Fernandes, que é o diretor do Sebrae em Teoflotone. Rogério, por que dessa preocupação com o varejo em Nanuque? Olha, o varejo é uma preocupação em todo o território. Nanuque, especialmente, está ali na fronteira, tem bons concorrentes ali muito próximos, em outras cidades. Então, potencializar as habilidades do comércio local é uma forma de a gente garantir que essa economia circule e fique mais ativa na região. E como que isso vai ser potencializado? Nós temos amanhã, como você bem disse, o Varejo Mais Experience, uma palestra às 19 horas no Campus 2 da UNEC, então, uma parceria com apoio da UNEC, uma parceria do Sebrae, CDL, de Nanuque, juntamente com o Cicobi, Crede Norte, e rede de atendimento aqui tem em Sebrae. Acontecerá no Campus 2 da UNEC, às 19 horas da noite, com a palestra com o Tiago Oliveira. Ele, que é um palestrante, empresário, especialista no assunto, que vem para falar para esse público dos desafios de se vencer no comércio varejista. Essa questão do comércio hoje, as pessoas, não é o maior que engole o menor, é o mais rápido que se sobrepõe ao mais lento. Sem dúvida. O mais rápido, o mais capacitado, o mais experiente, hoje, sobretudo, nas redes, nos canais digitais, porque a gente tem um dado importante, que 70% das MPS já atuam nos canais digitais para fazer suas vendas. E destes, tem um público aí que tem 40% do seu faturamento garantido nos canais digitais. Então, é preciso estar preparado para essa nova onda, que já está acontecendo aí há um bom tempo. Durante a pandemia, as vendas por meios digitais ampliaram muito. Pós-pandemia, isso continua. Tem um dado da FEComércio, que, nesse primeiro trimestre de 2024, as vendas por esses canais, no comércio varejista, já aumentaram 5,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, quem está fora não está aproveitando a fatia desse bolo. É preciso potencializar, é preciso se capacitar cada vez mais para participar desse mercado aí, por meio de canais digitais. E a questão é não sair de Nanuca e ter que fazer viagens quase uma hora, quase 100 quilômetros de distância, sendo que você tem a opção aí, Nanuca. Nanuca e região, a gente tem caravanas de Carlos Chagas indo para Nanuca para participar do evento, a gente tem caravanas de Serra dos Aimorés, mas, se a gente potencializa ali o comércio local, Nanuca e região, a gente está fortalecendo essa região de Minas. Então, essa que é a ideia, é capacitar cada vez mais esses micro e pequenos empresários ligados ao varejo. E, falando de varejo, eu estou falando de uma série de coisas. Estou falando de serviço, estou falando de produtos, eu estou falando de franqueados, franqueadores, é um público grande, profissionais autônomos, liberais. Então, potencializar e capacitar cada vez mais esse público é uma garantia de que nós vamos ter mais comércio local, mais clientes satisfeitos e fidelizados, e comprando novamente. O evento, então, acontece amanhã. Amanhã, 13 de junho, às 19h, no Campus 2 da UNEC. Essa é uma parceria do SEBRAE com a CDL Nanuc e Cicobi Crede Norte. Agradeço ao Rogério. Bom, e comércio, então, está aí o convite para os empresários, porque é importante que as pessoas potencializem o comércio, a capacidade comercial de Nanuc, para estruturar, justamente, a economia da cidade, que é um polo, é o primeiro polo comercial do Nordeste Mineiro, especificamente no Vale do Mucuri. As imagens de Victor Cuif, Antônio Peixe, para o Balanço Geral. Está dado o recado aí, né, Antônio? Estamos juntos.